Música 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 Como olhos as invadiram meu quarto Sem permissão e colegas Música Oi pessoal estamos de volta mais no vesco Minecraft quartoㅋㅋ 1.19 Onde vamos fazer um montão de coisa essa 1.19 Vamos colocar ali unfair Eself Aqui temos ouro e tem vez de esquentado Aqui temos ferro, que temos esquentado, aqui temos Mas ferro E aqui dentro na E depois vamos fazer algumas coisas E aqui temos nosso sala de baus Agora vamos colocar aqui o ferro Esse baú vai ser chamado de baú de cobre e ferro Sabendo que cobre é uma espécie de metal Só que é um metal diferente E com esses cobres aqui eu acho que vou tentar planejar E construir uma casa feita de cobre Ou uma estrutura feita de cobre Aqui é o ouro E aqui nesse baú O mais importante de todos Consegui 7 diamantes Ainda não vou gastar esses diamantes Ainda não vou gastar esses diamantes Aqui temos uma ovelha rosa Uma ovelha onde eu tinha matado uma ovelha por aqui Aqui temos o nosso novo bloco O tal chamado Cartografia, exatamente Uma mesa muito serve pra gente fazer uma outra coisa Aqui temos o nosso cavalo E aqui temos o nosso novo integrante A lama do aldeão comerciante Olha só Os ovos da Eu acho que estou quase nascendo Eu acho que o planejinho queria explorar um pouco o mundo Pra fazer algumas coisas Mas antes Antes Primeiramente eu queria mostrar uma coisa pra vocês Lá nas cavernas Deixa eu ver como estão minhas abelhas Minhas abelhas estão tudo bem Elas estão vivas Elas estão bem 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 Que Deus protege Minhas abelhas E aqui temos uma ovelha meio presa Não sei porque ela está presa Não sei porque Rise ela está presa ali Mas dane-se Vocês vão ver o que eu tinha encontrado por aqui Dentro dessas cavernas Vamos ir para as cavernas profundas Imediatamente Vamos indo para as cavernas profundas Primeiro vamos pegar uma enxada Vamos primeiramente fabricar uma enxada Por causa que Vocês já saberão por que A gente já volta Pegar aqui os ferros Pegar aqui gravetinhos E agora é só fabricar a nossa Primeira enxada Perfeito Por causa que vocês já vão ver o que eu tinha encontrado por aí Lá nas cavernas profundas E é uma coisa que eu procurei também Eu ativei o modo experimental do Minecraft Porque eu sim Por que sim Por causa que eu queria ver o que será que tem Nesses modos experimental Se tem o tal Barra Locate Mas será mesmo que tem um Barra Locate mesmo? Deixa eu ver aqui É Barra Deixa eu ver aqui Pera, pera, pera Vamos esperar aqui um pouquinho É Barra Peraí Barra Locate Aham Sabia que existia um Barra Locate Deixa eu ver Uhum Mansion Uh Mini Earthcraft Ruins Deixa eu ver aqui Swamp Swamp Peraí Deixa eu ver Mangue Não tem o templo O templo Bastion Arrayment É Deixa eu ver aqui Mansion Deixa eu ver aqui É Tem muita coisa por aqui Deixa eu ver É Vamos aqui Pillar de Rupost Peraí Tem um Pillar de Rupost Por aqui Uhum Interessante Mas depois eu tento testar esse Barra Locate Quando acaso eu ficar Muito preguiçoso de fazer Coisas no mundo Ok Agora vamos indo desse por aqui Ué De onde nasceu essa aranha Esse aqui tava tudo brilhante Toma na cara aranha Agora bora mergulhar na água Ir nessa abertura Onde eu tinha minerado Aquele diamante escondido E agora vamos indo por aqui Agora Uhum Essa parte por aqui da caverna É um pouco meio perigosa Onde eu tinha explorado Por causa que Tava cheio de monstros Uma outra coisa Aqui temos aqui uma Uma dessas novas coisas Que eu tinha explorado Não mesmo Era Vinhas Vinhas Eu acho que é Acho que era Vinhas Acho que era Vinhas Eu acho Chocolate 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 Estão loucos Estão loucos Estão loucos Estão loucos Estão loucos Estão loucos Entra por netherite Bem Se for netherite O mapa é melhor do que tudo É o que é o que é o que Ah não É de uma Ah Então eu tenho muito coisa Imediatamente tenho crise De antecedência Por que esses zinem não desaparecem Eu coloco tocha aqui E depois quando me afasto Elas não desaparecem Bem Aqui temos uma enorme cavernoca Gigante Cheia de coisas estranhas E também um lugar onde eu caço bastante slime E também aqui temos ali ó Ali embaixo temos ali uma mina abandonada Uma mina abandonada que Uma mina abandonada que logo logo depois a gente vai ver Por aqui onde eu fui achar os diamantes Aqui Olha lá as lulas brilhantes As lulas brilhantes Olha só Espera aí Olha só que pequenininha Essa lula brilhante Cara que lindo Que lindíssimo Foi mais ou menos por aqui Ah aqui tem um Umas lápis azules que eu tinha me esquecido Mas depois eu minero esses lápis azules Um dia Espera aí Tem um minero de ouro por aqui E o que será que não tem mais por aqui Nessas profundezas Não é nada Vamos dar o fora daqui É por aqui Nessa mini caixueirinha Lindo nessa Ai Nessa mini caixueirinha Vamos comer E é aqui gente Onde eu tinha encontrado E é mais ou menos Isso aqui Olha Que lugar Assustadoramente assustador Isso é parte aqui Olha tem blocos skunks Catalizador skunk E aquele sensor skunk ali Essa é uma coisa que eu não deixei aqui Essa é uma coisa que eu tinha encontrado por aqui Isso não fui eu Quando eu ativei o modo Quando eu ativei o modo É Modo experimental aqui do jogo Apareceu esse Essa partezinha de bioma skunk Bastante estranho Bastante assustador E olha só É destruído bem Espera aí É destruído mais rápido com enxada? Ué Por que raiz em enxada ele é mais destruído E diversos com outro equipamento? Não sei Olha aqui estão os Aqui estão o Aqui tem esse aqui que dropa as coisas Vamos destruir aqui Vamos usar destruir também Isso aqui Ah não dropa? Ah que pena Achei que dropava Mas não Mas tudo bem Depois eu Mas tudo bem Depois eu Vejo se dropa ou não Nossa mas tem muito Catalizador skunk por aqui Bem essa parte de bioma por aqui É completamente uma parte Uma parte de bioma skunk Isso quer dizer que se tem uma parte de bioma skunk por aqui Isso quer dizer que eu estou perto das cidades abandonadas das cavernas profundas? Tipo daquelas cidades das cavernas profundas? Acho que sim Achei que esse bloco do paredro paria só apenas quando a gente tiver uma inchada Mas não Estava errado Estava errado Se me disseram que eu estava errado Mas pelo menos esse bloco dropa XP Olha só XP grátis Por aqui É onde eu encontrei mais diamante E aqui temos algum E aqui Esse é o lugar onde eu quase morri Também eu quase não morri nenhum dia Não morri nenhum dia não Eu tinha morrido algumas vezes Quando eu tinha começado Nessa grande aventura E a principal coisa que eu tinha morrido foi a dos monstros no início É, iniciante Ficou um pouco Parecia que ficou meio complicado Mas agora Estou muito pro agora Quase Quase pro Quase que só falta diamante Né, dirite Ui, quase caí na lava Ih, vamos ter outras coisas Ok, agora vamos indo pra aqui pra baixo Vamos ver o que será que tem aqui pra baixo Será que tem alguma coisa por aqui pra baixo? Nada por aqui Não tem nada por aqui Mas então vamos continuar explorando essa Essa giga cavernoca Vamos explorar essa giga cavernoca Ver o que podemos achar por aqui Os slimes acabaram morrendo Pela minha carne Agora vamos dar uma subida por aqui E ver o que a gente encontra Só espero que eu não encontre um creeper por aqui Pra me dar um susto Vamos ver aqui Ô, meu do céu Ui, corre, corre, corre Corre, corre, corre Ilumina um pouquinho por aqui, né Vamos iluminar um pouquinho Pra não respawnar quase nenhum monstro por aqui Ih, minhas tochas já acabaram Que porra Minhas tochas já acabaram Minhas tochas já acabaram Não Mas não se preocupe Por causa que tem um truque Um truque que é esse aqui Esse é o maior truque do jogo O maior truque do jogo O maior truque do jogo Três minutos Três, três minutos Desculpa trapacear Mas é o único jeito de eu não morrer Merda, peguei Peguei uma poção girada Pronto Agora sim consegui a poção certa Agora sim consegui a poção certa, hein Agora sim consegui a poção certa Perfeito Ô, meu Deus do céu Quanto zumbi, cara Isso que que é um apocalipse zumbi O que que é isso? Ô, sai pra lá Sai pra lá, trapaceiro Toma Ok, vamos comer aqui um pouquinho Rapidinho Ok, vamos atacar com o machado Toma 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 Na cara, dura Ok, vamos colocando aqui Algumas tochas por aqui Opa, defende-se Se defenda Defende-se, defende-se Coloca a tocha por aqui também Opa Se defenda Se defenda Ô, olha só quanto ferro Exatamente, foi ele Foi ele, foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Ô Ô Ô Toma Toma Na cara, dura Sai daqui Sai daqui Ainda bem que eu Coloquei no modo Mantendo inventário um pouco, né Opa Sai pra lá Sai pra lá Morto Vivo Que podia estar morto Pra sempre Mas não morre Quase nunca Corre 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 Se tivesse trazendo flecha Que vem Mas eu não tenho flecha Suficiente Ah, vou hoje o zumbi Toma na cara Toma na cara Toma na cara Agora eu coloco tochas por aqui Coloco tochas por aqui Não aguento mais essa música De caca Vamos indo colocar mais tochas Nesses outros lugares Ainda bem que Pera aí Pera aí Ô meu Deus Outros blocos Escoques e o zumbi E o zumbi usando um Pera aí Um esqueleto usando capacete de coisa E um zumbi usando Uma espada de ferro Vai, vai Acerta o zumbi Acerta o zumbi Acerta o zumbi Acerta o zumbi Ai, ai Vai lá, vai lá Vai lá zumbi Vai lá zumbi Se consegue zumbi Ai, meu Deus do céu Outros blocos Escoques por aqui Espero que não tenha aquele bloco lá Meio perigoso lá Que chama o Warden Que dá um grito E chama o teu pai A tua mãe A mãe dele Chamada o Warden Ai, ai, ai Me deixa colocar tochas por aqui Por favor Por favor Não me mandem matar Você e teus amigos Toma na cara Estúpido Muito estúpido Eita Vamos colocar mais uma tocha por aqui Mais uma tocha por aqui Oh, oh Quem mandou me atacar? Opa Eita Quem mandou me atacar? Quem mandou me atacar? Ninguém mandou Ninguém pode me Parem de me atacar Caramba Quase não me deixam Nem me defender Oh, desgraça Ah, não Quer a mão mesmo? Quer na mão mesmo? Quer na mão? Quer na mão? Vamos na mão Vamos na mão Vamos na mão Vamos na mão Só 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 na mão Agora já me levantou Tô coro de ferro Uma na cara Dura Puntinho Ok, bom mineiro aqui Ferro Ouro Quer dizer ouro Tava querendo dizer ouro Era ouro Essa desgraça aqui era ouro 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 Pronto Isso acabou Ui, essa maldita fome também É outro problema também Aiê Quem mandou me dar flechada Seu esqueleto miserável Vamos lá Vamos lá, brigar Toma na cara Só na cara Olha, só cobre Que versão ardosa Nossa Olha só quanto ouro Parece que aqui Nessas cavelhas profundas O ouro e diamante Parece bem fácil Se achados Mais ou menos Por causa que eu quase Não tô conseguindo Quase achar nenhum diamante Quase Mas pra bem Dá licença Dona aranha Não tá vendo que eu tô trabalhando Por aqui Colocando blocos Que é de tocha Vamos com o João Colocando tocha Por aqui Tochas pra iluminar Toda essa desgraça Dessa caverna Óca mesmo Pronto Iluminei um pouco a tocha Quer dizer Iluminei quase toda a caverna Bem, toda não Por causa que a caverna Ainda falta muito pra iluminar Quando eu explorar mais Por aí na frente E será que tem chance De eu achar alguma Uma daquelas cidades Lá Do coisa lá Não sei Tá, vou dar uma minerada Por aqui Aqui tem bastante ferro Perfeito Eu vou minerar um pouquinho Os ferros e já volto Olha só Um dos bis dropou Uma batata Legal Hum, será que vamos Mais profundo por aqui O que será que tem por aqui Será Nossa, uma caverna enorme Skunk Olha o tamanho Dessa caverna Uma caverna meio skunk Por aqui E aqui tem mais Alguns blocos skunk Por aqui Que me dão Que me dão A coisa bem estranha É que esses blocos Chamados blocos Eles são os únicos blocos Do jogo que nos dão XP Muito estranho Parece quase igual Os blocos de diamante E o bloco de redstone Lápis azul E quando a gente minera eles Também E o carvão também Dão XP Só que esses aqui Dropam mais XP Deixa eu ver Não tem outro Nenhum outro ainda Bem, eu achei que Os blocos skunks Iriam se dropar Quando pegar eles Com inchada só Só que Não, era isso Me boato Era só um boato Boato Toma na cara Toma na cara É tão simples Parem de respawnarem Quando tem tocha Que se tem tocha É pra vocês não aparecerem Nossa, gente Vocês não vão acreditar O que eu achei por aqui Achei o redstone De monstros Ó, Deus Meu Coloca Coloca Pronto Ó, meu Deus do céu Ó Ó Ó Deus Meu Ali eu consegui A batata Consegui isso aqui Uma etiqueta Pra dar um ano Do nosso cavalo Do nosso cavalo E uma Dourada Ok Vamos levar um pouquinho Nossas garrafas Isso aqui E só Toma Estúpido Zumbi Toma 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 Estúpido Do zumbi Cara, eu tive uma ideia Eu acho que eu vou transformar Esse coisa aqui Em um Em um Em um local Onde eu posso Ó, isso aqui vai ser O local onde eu vou pegar Muito XP Então vamos dar uma tampada Por aqui Então Aqui Não passam Não passam Ok, vamos tampar um pouquinho Por aqui Ó Eu não vou quebrar esse bloco Por causa que eu gosto De esse bloco Vai ser o local perfeito Onde eu vou construir Onde eu vou É Onde eu disse Que vai ser o local Onde eu vou conseguir Bastante XP Pra conseguir fazer Sei lá, algumas coisas Aranha Dona Aranha Para Comibaterem Bando de Filha da mãe Comerção Creeper Corre Corre, corre, corre Corre não Batalhar Ui Não deu tempo Por que lá Essas cavernas grandonas Essas cavernas novas Do jogo Que são bem grandonas Respawn Tanto zumbi Parece que Parece que estamos Lá no apocalipse zumbi O novo Uuu Era bem que Meu escudo me defendeu Sarei Sarei Nunca me deixe Minerar em paz E agora Quero me aplicar Todo dia Cara, tem muito Zumbi por aqui Por que raios Por que raios Essas cavernas grandonas Responda tanto Mob Ai, por vingança Oh, não me droppou Pólvora Ih, tem um zumbi Caramba, por que tem Tanto zumbi Vou lá fora Vou lá fora Vou lá fora Vou lá fora Machado agora Machado agora Machado, machado Defende-se, defende-se, defende-se Usa machado Usa machado Machado Viram? Eu provo que os machados Não são apenas ferramentas não Serve também como armas de combate Por que raios Não paro de respawnar Creeper também Ah, vamos lá Eu vou desculpar Ai, explodiu Mas durante isso Vai se fazendo as coisas Ai, por favor Para de respawnar Tanto móvel Ok, eu acho que Eu já coloquei blocos Em todo lugar Quase Então vamos colocar aqui Mais tocha Mais tocha Mais tocha Vamos correndo e colocando tocha No mesmo tempo Correndo e colocando tocha No mesmo tempo Tocha 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 Agora não está respondendo Em um monstro Ou será que é um sinal Do Mob Warden Sei lá O Mob Warden é completamente Um móvel assessoritário Quase não gosta de nenhum outro Móvel invadido ao território dele Opa E falando em mob Que não gosta De outros mobs Olha só que lugar Opa Ô, não Ô, não Eu tenho que destruir Esses blocos Cartalizadores Esses aqui Pra eles não Continuarem reproduzindo Por causa que Se acaso eu matar Algum mob Perto desses blocos Eles automaticamente Oh, meu Deus do céu Olha aquele bloco ali É aquele bloco Que dá problema Eu tenho que destruir Aquele bloco primeiro Ai, mas como eu vou fazer isso Tem muito bicho por aqui Ah, não Vai rugir Vai rugir Vai rugir Não vai rugir ainda Cara, isso aqui Esse é o bloco Esse é o principal bloco Que dá problema Oh, não Vamos ficar um pouco longe Oh, não Oh, não O Orden apareceu O Orden apareceu Eu disse que o Orden Não apareceu Cara, por causa que eu Ai, cara Porque o Orden É um bait De um inimigo Filho de uma égua Quebra Vamos lá Vamos bem devagarzinho Vamos quebrar aquele bloco Rápido Vamos quebrar esse bloco Antes que Ai, quebramos 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 Cara, esse bloco É o principal Que dá problema Aquele bloco ali Que vocês viram É o principal bloco Que dá problema É aquele principal bloco Que dá problema Aquele bloco Se ele gritar demais Ele invoca o Orden Na hora O diamante Ele já invoca o Orden Na hora Na hora Então tomem cuidado Com esse bloco E destruam esse bloco Antes que ele invoca o Orden Que se vocês não destruírem Esse bloco O Orden vai nascer E depois vão matar Todo mundo Ai, ai, ai Ah, meu Deus Eu tenho outro Bem ali Tá bom, tá bom Temos que ir devagar Devemos ir devagarzinho Não tem nenhum outro Catalizador Vamos lá Vamos quebrar Quebra, quebra, quebra Ai, quebrou Ai, cara Meu Deus do céu Por que esses blocos São uns blocos problemáticos Meu escudo Tá quase quebrando também Por causa desses malditos Malditos zumbis Esses que não param de me atacar Nunca param de me atacar Prontinho Agora vamos ver O que será que tem mais por aqui Vamos quebrar esse catalisador Esse bicho aqui Quebrar Ah, não É outro Esse aqui Quebrar É, tem que quebrar esses aqui Por causa que esses aqui É caso a gente matar um mob Perto disso aqui Isso aqui invoca Mais blocos skunks E outros blocos skunks diferentes É completamente um bloco skunk Bem perigoso, hein Vamos indo por aqui Não tem outro por aqui, né Não, não tem outro por aqui É, não tem um daqueles outros gritantes Caramba, que lugar Sensacional, velho Tá cheio de blocos skunks Ó, uma parede skunk Hum, perfeito, velho Eu tô desconfiado que esses blocos skunks Eu tenho certeza que devem terem vindo de Do mundo Ender Por causa que dá de perceber, né Que parece que vieram do mundo Ender Por causa que eles têm uma aparência Muito parecida com Com, é Eu tô querendo dizer que Esses blocos skunks Eles têm uma textura Muito parecida com a entrada Do portal Ender E também com o portal Ender Onde indica que esses blocos skunks Deve ter Ah, é verdade Esqueci do pegar os diamantes Então vamos lá pegar os diamantes Vamos pegar lá os diamantes Vamos primeiramente se livrar desse Inimigo aqui Tá olhando o que? Toma, cara Toma na cara também Ô, você que roubou meus blocos Toma na cara também Toma, toma, toma Toma na Fulsa, bando de filhinhas da Putido Pera, eu não posso matar eles Pera todos esses blocos, não Mata esse bloco Mata esse bloco Perfeito, tá tudo desligado Tá tudo desligado Tá tudo desligado Ô, Creeper Toma na cara Vai explodir? Não, não vai explodir Não vai, não vai Não vai explodir Toma na cara, toma Tomou na fuça Vamos colocar a tocha por aqui também Pronto Até mais, otários Vou dar o fora daqui E aqui tem uma outra caverna Onde não pode responder Outros mobis Outros mobis Mobile Outros mobile E achei que é ouro E aí, tudo boa? Tudo boa? Toma 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 Perfeito Perfeito Pera aí, eu não tô esquecendo nada não Ai, é verdade Os diamantes Matheus Como eu uso se esquecer do diamante Foi mal, a culpa não é minha A culpa é do Warden Tem que fudir o cú do Warden Por causa que o Warden é uma fêmea Tem umas coisas ali finas Que eu acho que eu não sei o que é Opa O esqueletóide usando uma Marmur Marmur Toma na cara Opa Windermen Melhor não olhar nos olhos dele não E aí Eu vou te jogar Por suís Mais maluca De toda Uma bruxa Bruxa Não, não Ah, filha de uma desgraçada Foge, foge, foge Cara, essa bruxa apareceu do nada Na minha frente Ah não, cara Esse venda não vai passar não Esse venda não vai passar não Esse venda não vai passar não Não vai passar Não vai passar Não vai passar Não vai passar Quer saber? Eu vou usar o modo criativo aqui Ó Vou usar o poder do criativo Me obrigou a usar o poder do criativo Você me obrigou a usar o poder do criativo Você me obrigou a usar o poder do criativo Na bruxa Agora É minha vez de dar o golpe Minha vez de dar o golpe Bruxinha, cadê você, bruxinha? Eu vou dar o golpe Não se esquece que vou dar o golpe Vou dar o golpe Vou dar o golpe Exatamente, tem que me respeitar Tem que me respeitar, entendido? Pronto, coloquei algumas tochas por aqui Pra não respawnar nenhum mob de novo Bem, eu encontrei aqui um geodo Um geodo, um geodo Um geodo, um geodo, um geodo Vamos lá, sobe Suba, suba Suba, suba Legal, cara, finalmente podemos fazer alguma coisa Com essas coisas aqui Uau, olha só que lindo Que pena que me dá de pegar esses blocos Um desses blocos meio rachados Olha só que barulhinho que eles fazem Esse aqui tá adulto, né? Deixa eu ver se dropa Oh, sim, dropa Mas não dropou Por causa que tem muito item na minha inventária Vamos jogar esse aqui fora Perfeito Oh, esse aqui também tá inteiro? Sim, perfeito Agora vamos deixar esses outros aqui nascerem Se nascerem Por causa daquilo A porcaria dos chunks Não tão querendo me deixar Oi, zumbi Tomando banho, né? Zumbi Vai tomar banho Então, seu Morto-vivo Do caralho Cara, por que raios Esses slimes são os únicos monstros do jogo Que não param de desespawnar Quando eu coloco uma tocha no chão? Por que será? Por que será, hein? Bem, redstone Desculpa por ter esquecido vocês Mas na próxima eu minério vocês Depois, tá bom? Eu prometo Ok, conseguimos fragmento de ametista É um fragmento bastante bom E agora o que a gente faz? Clica mal do kill? Não, vamos indo como heróicos E isso vai demorar um pouquinho Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Música Cara, é muito errado o cara fazer isso tudo antes de encantar as coisas E ficar full de netherite pra lutar contra o ender dragon Tudo errado, estão fazendo tudo errado Primeiramente pega as coisas de netherite Pra ficar full de netherite antes de lutar contra o ender dragon E contra o Wither, burro do caralho Música 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 Bem, saímos pra fora e agora... Já tá de noite, não sei por que tá de noite Não sei se tá ainda noite ou já tá me recendo Não sei, não sei quantos minutos demorei bastante naquelas cavernas Creio que demorei bastante, ah não Ai meu Deus do céu, apareceu um creeper por aqui Tchau pra vocês, tchau pra vocês, tchau pra vocês Música Ai, suba e logo não é esse personagem Agora corre, agora só corre Só corre pra dentro Só corre Corra O mais rápido que tu puder Pronto, conseguimos, conseguimos Meu gato acordou só pra querer brincar Agora vamos dormir Vamos dormir Perfeito Agora só apenas Vamos colocar aqui as pedras As pedras é por aqui, né Pedra E agora vamos guardar Os alimentos que ficaram aqui Aí conseguimos duas maçãs douradas Perfeito E aqui guardaremos as partes de corpos dos mobs Aqui partes dos corpos dentro dos mobs inimigos E agora vamos guardar essa batata Essa única batata que a gente tem aqui dentro E vamos guardar os principais equipamentos por aqui E guardar essas garrafas aqui, ó Ai, falando em garrafas Acho que deve transformar os blocos de terra em grama, acho, né Vou fazer um teste depois Fazer um teste depois Vamos guardar aqui isso aqui, né Esses meus slimes Tá bom, eu já consegui pólvora E agora não sei onde será que eu devo guardar essa pólvora agora É, aqui é Aqui é o redstone Guardar redstone aqui Ah, ele queria brincar com meu fio, gato Que fio não é feito pra brincar Fio é feito pra gravar vídeo Como esse aqui que eu tô fazendo, Ferrox Então tenta me morder o fio Ok Não, tenta me morder o fio Ai, eu já tenho aqui umas terras aqui Vamos transformar uma terra dessas aqui depois E agora vamos ver por aqui Vamos guardar nosso equipamento precioso A nossa picareta de ferro Nossa enxada E por último, por último, por último, por último Guardar esses quatro diamantes aqui dentro Olha, sabia que era onze E também aqui dentro do nosso baú dos equipamentos Eu acho que vou deixar aqui Os fragmentos de ametista E por último vou ficar só com um ametista E depois agora vou pegar apenas dois Barras de cobre E colocando aqui os minérios de ouro E o minério de ferro Aqui, ó Tudo pra esquentar Bem, antes da gente fazer nosso Nosso telescópio O telescópio não é Nossa luneta Primeiramente vamos pegar o melzinho das abelhas Primeiramente vamos primeiramente Remover isso aqui primeiro Primeiramente, né? Sempre primeiramente Deixa eu ver se não tem um mob inimigo por aqui por trás E agora vamos pegar o mel Aí, pegamos o mel E agora é só beber o mel Agora é só comer o mel só Pronto, comi o mel Agora é só apenas deixar tampado aqui Para as abelhas não levarem dano E agora vamos aqui, ó Pegar uma água E agora vamos transformar isso em LAMA! Uau! Olha só que conseguimos Conseguimos uma lama Que legal E o que será que deve fazer Para fazer essa lama? Depois veremos Depois veremos Vamos fazer aqui Nossa primeira Tum, 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 tum Tum, tum, tum Nossa primeira luneta E agora vamos ver o que será que Com essa terra O que será que deve fazer? Hum, um trigo Vira barro Vira lama endoecida Legal, hein? Vou guardar esse bloco de lama Vou guardar É, parece que transformar os blocos de lama Parece bem Transformar a terra em bloco de lama Parece uma coisa bem mais fácil Melhor do que Ir no bioma de manguezal Para fazer essas coisas E vamos guardar nossa etiqueta aqui dentro Para depois a gente precisar Nomear nosso cavalo Que eu ainda não vou nomear meu cavalo ainda E agora o que será que eu faço? Hum, o que será que eu faço? Oh, sim! Bora explorar o mundo agora Bora explorar o mundo A gente vai necessitar urgentemente Explorar o mundo agora, né? Vamos indo explorar então o mundo O mundo de Minecraft Perfeito Ok, vamos ver por aqui Ai, merda Ok, vamos indo por aqui Antes da gente viajar Vamos precisar procurar lã Exatamente, lã Cara, que bonita Essas árvores grandonas Que eu tava deixando por aqui Para nascer uma grande floresta Por aqui Uh, uma ovelha negra E uma ovelha branca Uma ovelha negra E uma ovelha branca Quantas lãs que eu... Ui, três! Tá bom, já o suficiente Bora fazer uma cama preta agora Ok, agora eu só necessito apenas De madeirinha, né? Madeirinha 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 Oi, árvore da madeirinha Vou demorar um pouquinho aqui Se inscreve logo Boom Agora mesmo Conte tu madre Boom Eu quero chegar Tendo mil inscritos Cacão do caralho Boom Se não se inscrever agora O Warden vai te pegar Vamos colocar aqui as pedras As pedras aqui por aqui, né? Pedra E agora vamos guardar Os alimentos que ficaram aqui Aí conseguimos duas maçãs douradas Perfeito E aqui guardaremos aqui As partes de corpos dos mobs Aqui partes dos corpos Dentro dos mobs inimigos E também vamos guardar Essa batata Essa urna Que a gente tem aqui dentro E vamos guardar Os principais equipamentos por aqui E guardar Essas garrafas Aqui, ó Ai, falando em garrafas Acho que deve somar Os blocos de terra em grama Acho, né? Vou fazer um teste depois Vou fazer um teste depois Vamos guardar aqui Isso aqui, né? Esses meus slimes Tá bom Eu já consegui polvora E agora não sei Onde será que eu devo guardar Essa polvora agora É... Aqui... Aqui é o Redstone O Redstone aqui Para adquirir Fio gato E fio não é feito pra brincar Fio é feito pra gravar vídeo Como esse aqui que tô fazendo Então tenta me morder o fio Ok Não tenta me morder o fio Ai, eu já tenho aqui Umas terras aqui Vamos transformar uma terra Dessas aqui depois E agora vamos ver por aqui Vamos guardar nosso equipamento Precioso A nossa picareta de ferro Nossa enxada E por último Por último Por último Guardar esses quatro diamantes Aqui dentro Olha, sabia que era onze E também aqui dentro Do nosso baú dos equipamentos Eu acho que vou deixar aqui Os fragmentos de ametista E por último Vou ficar só com um ametista E depois agora Vamos pegar apenas dois Barras de cobre E colocando aqui Os minérios de ouro E o minério de ferro Aqui ó Tudo pra esquentar Bem, antes da gente fazer Nosso telescópio O telescópio não é Nossa luneta Primeiramente vamos pegar O melzinho das abelhas Primeiramente Vamos primeiramente Remover isso aqui primeiro Primeiramente né Sempre primeiramente Deixa eu ver se não tem Um mob inimigo por aqui por trás E agora vamos pegar o mel Aí, pegamos o mel E agora é só beber o mel Agora é só comer o mel Pronto, comeu o mel Agora é só apenas Deixa tampado aqui Para as abelhas não levarem dano E agora vamos aqui ó Pegar uma água E agora vamos transformar isso em Lama Uau Olha só que conseguimos Conseguimos uma lama Que legal E o que será que deve fazer Para fazer essa lama Depois veremos Depois veremos Vamos fazer aqui Nossa primeira Tum 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 Nossa primeira luneta E agora vamos ver O que será que vai fazer Com essa terra O que será que deve fazer Oh, um trigo Vira barro Vira lama endoecida Legal hein Vou guardar esse bloco de lama Vou guardar É, parece que transformar Os blocos de lama Parece bem Transformar a terra Em bloco de lama Parece uma coisa bem mais fácil Melhor do que Ir no bioma de manguezal Para fazer essas coisas E vamos guardar Nossa etiqueta aqui dentro Para depois a gente precisar Nomear no cavalo Que eu ainda não vou Nomear meu cavalo ainda E agora o que será que eu faço Hum, o que será que eu faço Oh sim Bora explorar o mundo agora Bora explorar o mundo A gente vai necessitar Urgentemente Explorar o mundo agora né Vamos indo explorar então o mundo O mundo de Minecraft Perfeito Ok, vamos ver por aqui É Ai merda Ok, vamos indo por aqui Antes da gente viajar Vamos precisar procurar lã Exatamente, lã Lã Cara, que bonita Essas árvores grandonas Que eu estava deixando por aqui Para nascer uma grande floresta Por aqui Uh, uma ovelha negra E uma ovelha branca Uma ovelha negra E uma ovelha branca Ui, três Tá bom, já o suficiente Bora fazer uma cama preta agora Ok, agora eu só necessito Apenas de madeirinha Né, madeirinha 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 Oi, árvore da madeirinha Vou pegar essa aqui Que está em madeira infinita Né, essa aqui Que é quase indestrutível Quebra Aí, consegui madeira Agora eu só penso A transformar ela nisso aqui E agora eu só penso A dar um pulinho Indo para casa Ok, agora eu só penso A fazer a nossa nova cama Uma cama onde vamos indo Usá-la para explorar o mundo Né, aqui ó Perfeito Pronto Agora fizemos nossa cama preta E agora vamos indo para Exploração Plantar Plantar Por aqui Pra, por aqui Travou aqui Plantar Peraí um minuto Desse alimento Exatamente Desse alimento Vou demorar um pouquinho Aqui Se inscrever Se inscrever Agora Aguai mesmo Conte tu madre Bom Eu quero chegar Tendo mil inscritos Cacão do carreglo Bom Se não se inscrever Agora O Ardem vai te pegar Bem gente Quando fui explorar um pouquinho Aqui nesse mundo No nosso mundo Eu encontrei aqui Uma vila Que fica completamente Perto da minha casa Então vamos dar uma olhadinha O que será que tem por aqui Vamos ver o que será que tem Nesse baú Eu já saquei algumas coisas Lá dentro do baú dos aldeões Como Esses itens Colou trigo Maçã Batata Sementes E muitos outros itens Mais interessantes Uh, barras de ferro Uma armadura Para um cavalo Uma outra maçã E isso aqui Que legal, cara Interessante Interessante É, depois eu planejo Queria dar uma continuidade De exploração Aqui nesse No mundo Agora vamos voltar para casa Para a gente Despedir o episódio de hoje aqui E depois continuar explorando o mundo Sem gravar nenhum vídeo Sem gravar nenhum vídeo Sabendo disso Por causa que desse jeito assim É, gravar vídeos E fazer um monte Coisa dá um Problemão muito temático Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de deixar seu like Não se esquece de clicar no botãozinho Se inscrever Não se esquece de clicar no botãozinho Se inscrever E não se esquece de clicar no próximo vídeo E também mais uma coisa Também não se esquece de ir no canal Do meu plano Gustavo Descer Do meu amigo Temku Do meu amigo Jorginho Intense Do meu amigo Cano Vejo Do meu amigo Lordzinho Do meu amigo Planeta E também o canal do Alquiri E do Raptor Que esses canais serão embaixo da descrição Então toma gente Até o próximo vídeo Adeus Adeus Agora vamos tirar uma foto Photography 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 Deixa eu melhorar um pouquinho Esse Photography Deixa eu ver aqui Esse Photography aqui Pronto Pronto Perfeito Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ok, 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 ok